Olá aqui, tudo bem? Oi, o que é aí, rapaz? Oi, tarde aqui, meu irmão. Oi? Oi, o que é? Beleza, já. Então, vamos sentar um pouquinho para nós bater um papo. Tá bom? Vamos aí. Tudo bem mesmo? Tudo bem. Tá descansando mesmo? Tá de folga hoje? Que beleza, viu? Tá legal. Tá ok. Bom, rapaz. Vamos sentar um pouquinho aqui. Tudo bem. Rapaz, cansado, na correria, sabe? Uma luta tremenda que a gente sempre está enfrentando nessa vida até é complicada, né? Eu estou aqui na batalha, mas eu sou daqui. Eu moro aqui há um bom tempo, né? Graças a Deus. Mas eu estou daqui. Você está onde? Eu estou aqui mesmo, sim, diz isso. Ah, você está aqui mesmo? Não. Rapaz, eu sou peru do cano, rapaz. Eu estou aqui no lado do Nordeste, velho. Mas aquele Nordeste é tremendo. É sofrido, rapaz, ali naquele Nordeste. Aquilo ali é complicado porque é muito seco, sabe? É muito seco e, na verdade, a gente tem que carregar água na cabeça para poder beber. É água de poço, sabe? Faltava água, né? Faltava água lá, falta água. Lá é que nem tem um provérbio, o pessoal fala assim. É uma brincadeira, o pessoal fala, na cidade de tal lugar, só quem dá gente é Jesus. De dia, faltando água de noite e faltando luz. As padarias fechadas nos hotéis, só quem tem cuscuz lá, não tinha nem cuscuz nos hotéis, não tinha nada. Na verdade, nem água tinha. Era muito difícil, a gente trabalhava na agricultura, fazia plantação, sabe? Tinha época que colhia quando chovia. Tinha vez que ficava 3, 4 anos sem chover, também não colhia nada. Era mais de um mês sem chuva, né? Um mês? Isso é brincadeira, rapaz. Ela ficava anos, mais anos sem chuva, rapaz. Não era mês, não. Lá tinha... Quando eu chegava o mês de janeiro, se desse uma chuva em janeiro, aí sabia que fevereiro, março, até a gente chovia bem. Aí sim, aí o pessoal já corria, já preparava a terra, fazia plantação de milho, de feijão. Porque quando chegava no final do... No mês de junho, agora, nesse mês que nós estamos agora, no mês de junho, o pessoal fazia aquelas festas de São João, aquele negócio todo. Aí nessas festas que fazia, tinha milho, tinha pamonha, era canjica, era muntuzá. Fazia todas aquelas coisas anadas, aqueles festejos todos, forqueira, fogos, todas essas coisas, sabe? Mas na época, quando não chovia, não tinha festa, não tinha nada. Era só sofrimento. E pra gente beber água, tinha que buscar água de barreira, rapaz. Carregar água com um pote na cabeça, uma lata também, às vezes um balde, o que tinha. Ia buscar água, às vezes, uma vez que eu fui buscar água, era, eu acho que a faixa dos 12 a 13 quilômetros de distância. Com um pote na cabeça, o pior de tudo, você não sabe. A gente vinha com aquele pote, descendo, subindo uma ruazinha estreitinha, uma cerca de um... Uma cerca de um negócio chamado avelói, de um lado, acerca do outro lado, mas ali. E umas pedras, de repente, a gente vinha com um pote de barro. De repente, tropequei naquela pedra, caí com um pote e tudo, ó. Já foi. Já tinha andado, acho que, 13 quilômetros pra ir, pra voltar. Nós já estávamos no meio do caminho, uns 6 quilômetros de ponto. Voltei sem água. Quase levei uma surra quando eu cheguei em casa. Da minha mãe, porque não tinha água, eu quebrei o pote. Quer dizer, não foi por querer, mas tropeçou, acabou quebrando o pote. Então, é uma vida muito sofrida, aquela vida lá naquele nordeste velho, né? Mas, graças a Deus, aqui hoje, nós estamos de uma boa. Você está aqui sossegado, água à vontade, eu também estou tranquilo. Eu vou te mostrar como que nós fazíamos lá. Você lembrava lá? É? Como você lembrava um balde lá? Eu conseguia, eu conseguia hoje, acho que eu não tenho mais prática. Eu vou pegar ali um, eu vou pegar um baldezinho, vou encher com água. Vou ver se eu ainda tenho essa prática. Para mostrar para você, para mostrar para as pessoas que não conhecem o nosso sofrimento, a nossa seca, lá naquele nordeste velho, mostrar para ver se eu consigo ainda equilibrar. Vou pegar um balde ali e vou mostrar para ver se eu consigo, tá? Vou demorar um pouquinho para eu começar. Vou mostrar para você, deixar enchendo aqui o balde um pouco, para que eu possa mostrar como que era. situação, vou pegar esse, pegar aquele balde, vou ver se eu não consigo pôr na cabeça. Fiz uma rodinha aqui, igual que nós fazia lá, uma rodinha, ela pega o pano e faz assim, ó. Isso aqui chama uma rodinha. Sim. Lá no nosso chama-se de rodinha, Rita. E ela vai ficar igual, como está com prática aí. É, igual a rodinha de bola. Deixa eu ver se eu ainda tem essa prática aí. Está bem cheio, rapaz. Aí, foi. Vamos fazer isso, né? Está bem cheio, isso aí, nossa. Vai começar a dar um balde. Vamos ver se eu ainda, se eu ainda consigo. Era mesmo assim, ó. Pegou um teste velho? É. Ó, ó. Ainda não estou com aquela prática toda, mas era mesmo assim. E, ó. Ainda não tenho toda a prática da coisa, não. Mas era mesmo se dá para saber, hein? Mas eu vou soltar o balde para ver. Opa, para aí. Aqui, ó. Ó, ó. Não estou com a prática, não, rapaz. Caramba, velho. Caramba, rapaz. Caramba, filho. Olha, rapaz. Não, rapaz do céu. Puta merda, hein, velho. Puxa vida. Desculpa, velho. Acabei de cair na água, né? Eu também pudei, velho. Caramba, velho. Puta merda. Desculpa aí. Mas... Legal, você viu como é que é, né? Viu para perceber que... A vida é assim mesmo. É carregando... Ó, carregando o balde na cabeça, cheio d'água para cima e para baixo. E é sempre assim. A situação é o mesmo problema. Não tem? Desculpa, não. Desculpa aí, velho. Não, brincadeira aí, mas acabei te molhando. Mas, rapaz, está tudo molhado mesmo, hein? Caramba. Rapaz, olha, molhou mesmo, hein? Ó. Rapaz do céu, não é que molhou mesmo? É isso, velho. Ó. Caramba. Olha o tudinho. Mas isso aí, gente. É isso aí. Eu fiz essa gravação aí, mostrando como é a vida no Nordeste, carregando o pote d'água na cabeça e tudo. Para muita gente que nem conhece, não sabe nem como é o sofrimento naquele Nordeste velho. Mas é assim que a gente vive, carregando o pote d'água na cabeça, sofrendo, passando o apuro por falta d'água, a seca no Nordeste, que é muito terrível. E você que gostar desse vídeo, você dá um like, compartilhe, né? Para que nós possamos estar sempre fazendo assim, esses vídeos assim, engraçados, para você ver como é que é. Depois eu vou gravar um outro, muito mais engraçado ainda, mostrando mais as coisas do Nordeste. Mas aí eu vou mostrar tudo o que se passa lá, e vou mostrar como é desde o começo, ok?